Música Salvações selvagens, tudo bem com vocês? Tudo bem, eu sou o professor Deonero e estou aqui no Instituto Professor Deonero e hoje com um convidado mega especial, Pietro Guedes E aí professor? Beleza, meu queridão? Tranquilo Como é que você está? Fala um pouco do seu trabalho, Pietro Eu sou youtuber, gente Eu mexo com internet, rede social Faço conteúdo pro Instagram, TikTok Tudo que vocês imaginarem de internet, eu estou mexendo Moleque é bom no que faz E ó, eu sou hétero, eu gosto de mulher Sem preconceito Mas que esse moleque é bonito pra caraca Olha aí, ó A galera vibra Mas, você está aqui hoje Tem desafio animal Estou com medo Tem medo de aranha? Tenho medo Rapaz O pessoal vai zoar aí, mas aqui é tudo na boa Então, a gente vai pegar hoje e vai fazer o desafio pra ele Ele vai ficar aqui parado e eu vou colocar uma das minhas amiguinhas aqui nele Estou com medo Vamos lá Ai meu Deus Vem cá, Ruth É Ruth? Essa é a Ruth Nossa E a gente nem pergunta se pode Aí Não, se ela subir no pescoço eu vou gritar Se ela subir no pescoço você vai gritar? Então, peraí, vamos fazer já você gritar Não, não, não Ela é peluda? Ela é peluda Ah, eu estou sentindo Está sentindo? Não, não, não Eu não consigo nem olhar Pra onde ela está? Isso é legal, a gente está fazendo essa brincadeira Mas pra gente falar de algo muito sério Que é a fobia Para as pessoas perderem o medo E aprenderem a respeitar Hoje a gente fala de um mundo de diversidade De respeito à raça, cultura, gênero, opção Então, quando você faz com que a pessoa entenda que um animal desse Embora o aspecto seja apavorante Ele tem o seu direito à vida Ele é diferente e tem que ser respeitado E essa é a mensagem, né Pietro? É isso aí, a amiguinha está aqui Nem se eu já estava, ela está aqui E se você ainda não é inscrito no canal do Professor Del Nero Dá essa moral pra gente Eu preciso chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano Capricha no like Beleza? É isso aí, gente